Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado, hoje é Páscoa, então feliz Páscoa aí pra todo mundo que tá assistindo. E hoje, em comemoração de Páscoa, eu vou fazer um almoço bem gostoso pra gente. Vou fazer uma feijoada gourmet. Hoje é normal botar gourmet, então. E de sobremesa, eu vou tentar fazer um ovo de Páscoa de colher. Eu digo tentar, porque eu fui no mercado, comprei o chocolate, só que no mercado não tinha aquela forminha pra fazer o ovo, né? Então, eu tentei improvisar aqui em casa uma forminha de papel alumínio pra poder fazer. E eu vou tentar fazer esse ovo de colher, eu espero muito que dê certo. Me conta aqui embaixo se você ganhou algum ovo de Páscoa esse ano. Até o ano passado, que eu trabalhava na loja, eu ganhava ovo de Páscoa da empresa. E esse ano que eu tô trabalhando em casa, eu não ganhei nenhum ovo de Páscoa. Então, comenta aqui embaixo, eu quero saber de vocês. Se vocês ganharam o ovo de Páscoa esse ano ou não. E se é a sua primeira vez por aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos. Depois que acabar esse vídeo, corre fazer uma maratona Anaflix. E não esquece de deixar o like também, que é muito importante e ajuda a divulgar o canal. E se você não ganhou, né? Vem fazer um ovo de Páscoa de colher junto comigo. Porque eu não sei se ele vai ficar bonito. Mas gostoso, eu tenho certeza que ele vai ficar. Então vamos lá, fazer primeiro a feijoada gourmet e depois vamos fazer o ovo de Páscoa de colher. E por que eu tive a ideia de fazer essa feijoada gourmet pro almoço? Eu não sei vocês, mas eu não gosto muito daquela feijoada que é muito pesada com todas as partes do porco. Eu gosto daquela feijoada que é mais sequinha, mais o feijão. Aí eu comprei no supermercado, se você não assistiu aquele vídeo, eu vou deixar linkadinho aqui em cima pra você ver. Eu comprei várias coisas pra gente fazer essa feijoada. Comprei bacon, comprei costelinha de porco e comprei calabresa. Eu acho que essas, com certeza, são as minhas partes preferidas do porco e é o que eu mais acho gostoso na feijoada. Então, como essa feijoada vai ser em casa e vai ser bem caprichadinha, eu vou fazer do jeito que eu gosto, que é só com as partes mais saborosas do porco. Então, vamos cortar tudo isso aqui agora pra colocar, fritar, pra gente poder cozinhar o feijão. E pra fazer essa feijoada, a gente vai precisar da costelinha do porco, do bacon, da calabresa, do feijão, é claro, pra acompanhar um arroz, couve, que a gente vai fritar com um pouquinho de bacon e alho, e uma farofinha. Então, vamos já picar os ingredientes da nossa feijoada. Eu vou começar pela costelinha. Bom, a costelinha eu tentei aqui, mas eu consegui dividir em três partes. Eu vou picar agora o bacon. O bacon já tá todo picado e agora só falta a calabresa. Ó, já coloquei as costelinhas, a calabresa e um pouquinho de bacon na panela pra fritar. E enquanto frita, eu vou pegar esse alho e cebola pra gente fazer o arroz. Bom, já coloquei o arroz cozinhar aqui e as nossas calabresas, costelinhas e bacon já estão bem fritinhas. E agora é só jogar o feijão dentro e pôr cozinhar na pressão aí por uns 40 minutos. Eu vou deixar pra salgar o feijão depois dele ficar pronto, porque como tem bastante carne de porco e costuma ser bem salgada, aí pra gente ver certinho a quantidade de sal que vai precisar. E é claro, né, pra feijoada tem que ser feijão preto. E às vezes não. Eu não vou colocar o saco inteiro porque é muito pra uma panela de pressão. Eu coloquei um pouquinho mais da metade, eu acho que já tá bom. E o nosso arrozinho já tá cozinhando, o feijão já tá na pressão. Agora vamos fazer a nossa couve com bacon. Já piquei toda a couve. Eu vou colocar primeiro o bacon pra dourar. E vocês viram, eu não coloquei muito bacon no feijão porque eu acho que o feijão amolece o bacon. E eu gosto do bacon bem crocante. Então eu acho que vai ficar mais gostoso colocar bastante bacon na couve. Aí quando misturar vai ficar tudo maravilhoso, vai ficar uma feijoada bem gostosa. O bacon já tá frito, agora eu vou colocar a couve e refogar. Eu abri aqui a nossa feijoada. E olha só, eu deixei cozinhando 40 minutos. Já saiu a costelinha aqui, ó, inteira. Olha só como cozinhou bem, porque a carne desgrudou inteira do osso. Só vou deixar cozinhar mais um pouquinho, vou jogar um pouquinho de sal pra regular o tempero. E a nossa feijoada já vai tá pronta. Nossa, mas eu tô com muita fome, socorro. E enquanto o nosso feijão tá terminando de cozinhar, vamos tentar fazer o nosso ovo de páscoa de colher. Bom, vocês lembram que eu falei que eu não tinha conseguido comprar uma forminha pra fazer o ovo certinho, né, daquele formato? Porque tá tudo fechado, né? Então eu fiz a minha própria forminha aqui de papel alumínio. Joga fora! Cara, eu não sei se isso vai dar certo, tá? Vocês sabem que eu não sou muito boa na cozinha. Vocês vão ouvir o borbulhar aqui do feijão de fundo. Mas é pra gente já ir fazendo o ovo porque ele tem que esfriar, né? Então, ó, tá aqui a nossa forminha improvisada. Outra coisa que você pode usar se você não tiver forminha é um balão também. Você pode encher o balão e mergulhar o balão no chocolate. Também dá certo. Só que eu não tenho balão, a única coisa que eu tinha era papel alumínio. Já derreti aqui o chocolate. Lembra aquela barrona de 1kg que eu comprei no mercado? Ó, eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Outra coisa que eu não sei fazer também é dar temperagem no chocolate. Então, como não é um ovo de páscoa pra vender, é só pra gente comer. O importante é ficar gostoso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha forminha e vou preencher de chocolate. Olha só como é que ficou. Eu tô achando que vai dar certo. Vamos ver. Agora eu vou colocar gelar e vou pôr no congelador por uma meia hora enquanto a gente faz o recheio do ovo. E pra fazer o recheio do nosso ovo de colher, eu vou usar duas caixinhas de leite condensado. Agora eu dividi em duas panelas. Não repara aquela panela ali porque vazou pra fora. Eu vou pôr duas colheres de leite em pó em um. E duas colheres de nescau no outro pra gente ter dois tipos de recheio diferentes. Deixei nosso ovinho gelando. O brigadeiro que a gente fez também já tá pronto ali no congelador. Agora eu vou dar um pause aqui. Vou montar o nosso prato de feijoada porque eu tô morrendo de fome. E daí depois a gente vai voltar pra finalizar o ovo de páscoa e provar também, né, tudo. Então, fica até o final desse vídeo. Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não estiver inscrito. Curte o vídeo. E se você for fazer alguma dessas receitas na sua casa, não esquece de me marcar lá no Instagram. tirar uma foto e postar, ó, é arroba ananderlinebook pra eu poder ver e curtir lá junto com vocês. Não deixe de me seguir por lá também. Então agora vamos montar esse nosso prato de feijoada porque eu tô ansiosa pra provar. Maravilhoso, meu Deus do céu, meu, parabéns. Comecei de dia e agora já tá escurecendo. Demorei. Valeu a pena, espera. Mas feijoada demora. Demora, né? Nossa, eu demorei muito tempo pra fazer. Eu comecei e era o horário do almoço. E agora a gente tá... Isso aqui era pra ser o almoço e a gente tá quase jantando. Olha a costelinha desmanchando. Tá muito boa essa feijoada e a couve, então... Deixa um espacinho porque daqui a pouco você vai provar meu ovo de páscoa de colher. E chegou a hora do ovo de páscoa, ó. Ele tá aqui, já endureceu bem. Aí eu tô com o brigadeiro branco que eu fiz, com o brigadeiro preto também que tava gelando e com o chocolate que a gente usou pra fazer essa base aqui. Nossa, isso aqui ficou muito duro. Consegui remolecer um pouquinho, tava muito congelado. E o nosso ovo ficou pronto aqui. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vou tentar desenformar ele do papel alumínio. Olha, eu tava achando que ele não ia ser o ovo mais bonito do mundo, mas agora eu tenho certeza que ele é o ovo mais feio do mundo. O José ainda não viu essa bela obra de arte. Ai, meu Deus. Pode abrir. Meu Deus. Nossa, velho. Que? Ficou melhor que eu esperava. Sério? Quando você me mostrou a forma, eu pensei que não ia nem dar certo. Brigadeiro branco, brigadeiro preto e ele é recheado. Ficou parecendo sabe por quê? O quê? Uma bola de futebol. Eu achei que ficou parecendo um ovo de dinossauro. Vamos ver como é que ele tá na metade? Olha, bonito. Não tá, mas não tem como tá ruim também. Ficou bem melhor do que eu esperava. Nossa, então você tava com a expectativa muito baixa. Pra isso aqui ter ficado melhor do que você esperava. E agora chegou a minha vez de provar meu ovo, né? O que esse ovinho tem de feio, ele tem de gostoso. Se você gostou das receitas que eu fiz aqui no canal hoje, se inscreve no canal. Me sigam para mais receitas espetaculares como essa. Porque vocês sabem que eu manjo muito na cozinha. Mas pelo menos a gente se diverte. E é uma forma aí de passar o tempo nessa quarentena, cozinhando alguma coisa gostosa pra gente comer depois. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!